Aleluia! Jesus está vivo, eu falei com ele hoje, te liga agora o celular, e se liga num joelho, e ele vai te escutar, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje, abra agora o coração, e se liga meu irmão, e ele vai falar contigo, conta pra ele. Conta pra ele, aonde está a tua dor? Ele é o teu remédio, ele é a tua cura, ele é o teu doutor. Conta pra ele, aonde está a tua fé? Ele é o Deus dos crentes, ele é um Deus tremendo, ele é Jesus de Nazaré.